hoje só está querendo o dinheiro que ele pagou e... é, pode ser também viu aqui eu puxei a imagem aí dá para estar filmando a sabiázinho lá no comedorzinho ó só tem uma agora, o outro foi-se embora aqui no Rancho Velho Oeste o Rancho Velho Oeste aqui aqui é ecologia, nós cuida da fauna e da flora agora chegou o outro sabiá macho se eu chegar mais para perto, se eu conseguir filmar vai ser uma beleza viu deixa eu filmar logo esse pezinho de bananeira aqui está bonitinho o pé de bananeira estou aqui querendo filmar aquela sabiá de perto mas ela é muito arisca viu bom então ela é muito arisca se eu chegar para perto ela vai simbora mas vou ver se eu consigo chegar que eu puxo a imagem e estou filmando ela lá nós já tomemos café aqui feito no fogãozinho de barro café pão e ovo e agora eu estou tentando filmar a sabiá lá no comedor que meu cunhado fez que aqui nós cuida da fauna e da flora e ela é muito arisca eu vou ver se eu consigo chegar mais para perto mas se eu chegar perto ela vai simbora certeza no santuário dos pássaros ali vai ser o santuário dos pássaros debaixo desse pé de pau aí tem água e tem comida para os pássaros só tem uma lá se eu chegar para perto ela vai sair mais ou menos 7 metros já chegou e o outro macho está ali já chegou e o outro macho está ali o outro está perto do pão ali o pé de árvore o pé de árvore mas eu vou ver se eu chego mais para perto mais ou menos 6 metros ela está mancinha ela era mais brava ela tem ração né a base de milho e girassom vamos dar um pouco eu estou na faixa dos 5 metros dela eu estou na faixa dos 5 metros dela vamos dar um pouco vamos dar um pouco foi simbora eu vou mostrar aqui a comida que eu estava comendo aqui mas bota fruta aqui ó tem água ali aqui é o comedor dela tem comida tem ração né aqui é o negócio branco e aqui tem ó as frutinhas pois é foi bom eu gravei aqui a sabiá comendo aqui no comedor e na próxima nós vamos filmar mais aqui no rancho velho oeste e eu vou terminar com essa imagem ali da casinha do rancho velho oeste valeu obrigado e até a próxima